Pega a bandeira, vem pra rua, vem participar Vem construir o novo governo popular Eu quero ver destino grande, nossa estrela brilhar Um governo de verdade pro Rio Grande melhorar Só depende de ti, o futuro do Rio Grande Agora é hora de mudar, mudar pra vida melhorar Então não perde tempo, vem com a frente popular Se não mudar agora, não se sabe onde vai dar Pega a bandeira, vem pra rua, vem participar Vem construir o novo governo popular Eu quero ver destino grande, nossa estrela brilhar Um governo de verdade pro Rio Grande melhorar Ô, Lívio, governador, pro Rio Grande melhorar Ô, Lívio, é o governo da frente popular Ô, Lívio, governador, pro Rio Grande melhorar Ô, Lívio, é o governo da frente popular Ô, Lívio, governador, pro Rio Grande melhorar Ô, Lívio, é o governo da frente popular Ô, Lívio, governador, pro Rio Grande melhorar Ô, Lívio, governador, pro Rio Grande melhorar Ô, Lívio, é o governo da frente popular Ô, Lívio, governador, pro Rio Grande melhorar